Vamos lá, e o dólar pessoal? Vamos para o gráfico diário. Galera, hoje eu recebi uma mensagem até muito legal, um colega aí falando que fez uma operação a partir desse movimento que eu comentei. Pessoal, o que eu estou falando para vocês nos meus diários há um tempão? Desse movimento de baixa aqui, que isso aqui poderia ser uma bandeira complexa para a continuação do movimento de baixa, tá? Para o que? Para vir buscar este fundo aqui, beleza? Tem este fundo aqui, que é o fundo mais próximo, né? Só que acontece, pessoal, aqui no gráfico diário está lindo, né? Está lindo, você consegue identificar, pô, ó, que legal. Mas no intraday está sendo uma loucura operar dólar, está sendo muito difícil operar dólar, pessoal. Mas eu estou falando dessa questão aqui há muito tempo. Então, pela ótica do gráfico diário, o preço hoje já abre o quê, pessoal? Abaixo da média de 9, ou melhor, da média de 50, tá? Aqui, ó, calma aí. Aqui, ó, esse candlezão aqui, pessoal, já está abaixo o quê? Da média de 50. E eu estou falando um tempão, pessoal. A média de 50 é o quê? É um suporte dinâmico importante. Ela está alinhada a uma LTA desse canal. Então, olha aqui, ó, como que a média está alinhada. Só que hoje, pessoal, a abertura já veio abaixo dela, tá? Aí a gente consegue trabalhar na ponta vendedora com mais, com mais garbo, né? Então, aqui, ó, esses dias todos eu operei contra a média de 50, né? Eu operei a favor aí do movimento contra ela. Então, o movimento batia na média de 50, eu estava comprando. E show de bola aqui, novamente, batia pela ótica dos 60 minutos. Só que hoje, quando ele me abre abaixo, eu falei, caramba, hoje pode vir um rompimento. Por quê, pessoal? Eu falo isso, ó, a gente tem o quê? O preço acumulando aqui nessa região para romper, ó, rompimento, acumulação de pré-rompimento. Eu falo sobre isso na mentoria, tá? Então, vamos lá para os 5 minutos. Então, o que acontece nos 5 minutos hoje? Eu falei para a galera, falei, ó, o preço está o quê? Está ali próximo do suporte, tem todas as médias alinhadas. Eu falei, hoje eu não vou evitar de fazer uma vendinha, não. Quando o preço me abre, tá? Ó, o preço me abre aqui, rejeitando. Essa quantidade de vezes aqui, ó, subir, ó, pancada para cima, rejeita, pancada para cima, rejeita, pancada para cima, rejeita, pancada para cima, rejeitando, trabalhar acima das médias. Quando eu deixo esse candle sinal aqui, pessoal, ó, com este volume saindo da média, tá? Saindo da média, eu não hesitei. Eu arrisquei uma vendinha no início do dia ali, tá? Ainda era cedo, mas arrisquei uma vendinha aqui com o meu stop nessa máxima, ó. Beleza? Olha como que eu ainda fui, passei um calor, porque, ó, voltou 10 pontos na minha cara, mas meu stop estava muito bem posicionado, meu stop estava em cima de todas as médias, acima da média 20, da média 9, da VWAP, tá? Aí esse candle aqui vira, né? Eu ainda adiciono mais posições. Quando esse candle aqui, pessoal, vamos lá. Quando esse candle aqui, ó, ele vira, tá? Quando ele é comprador, ele era um baita candle comprador, que rompeu a máxima aqui, mas quando ele toca na 20 e entra pressão vendedora, fluxo vendedor, eu tô ligado nisso? Eu adiciono posição, filho. Eu adicionei mais posição, a minha entrada veio pra cá, tá? Dessa forma que acontece, o candle vira, tá? Me dá uns 7, 8 pontinhos, eu já realizei a parcial, com 90% da mão e deixei aí alguns contratinhos pra levar até o que eu chamei de segundo alvo, que foi o que? A projeção deste próprio candle aqui, ó, até aqui. Eu levei pro primeiro alvo, né? Primeiro alvo, perdão. Mas por que eu levei pro primeiro alvo? Porque tinha um fundo importante logo ali, galera, ó. A gente tem que ficar ligado nisso, tá? Aqui, ó. Tinha esse fundo importante, anterior, que eu sei que ele não vai passar daqui fácil, tá? Então, quando ele começa a brigar muito nesse fundo, eu já prefiro logo abortar a missão e esperar a próxima oportunidade. E a próxima oportunidade veio. Só que hoje eu cometi um erro, tá? Muito bobo, que eu vou falar pra vocês, pra vocês aí aprenderem também e não cometer esse erro. O que que eu fiz? Tá? Vamos lá. O que que eu vi aqui? Eu comecei, eu saí daquele trade. Mas comecei a ver rejeição novamente na média de 9. Ó, rejeição. Este baita candle aqui, comprador, entrou venda também, tá? Quando esse candle aqui, ele nega e vira negativo, eu coloquei uma vendinha, mais uma vendinha, tá? Aqui. Entendendo que era o quê? Que isso aqui poderia ser uma correção, né? Ó, uma correção em forma de bandeira. Inicialmente era isso aqui, ó. Uma correção em forma de bandeira. Vim pra baixo. Como eu tava com viés pra entregar esse movimento aqui, ó. O segundo movimento, tá? Pra baixo. Beleza? Aí o preço viria aqui, ó. Pela bandeira, tá? Show de bola. Como eu tava com viés muito vendedor pra dólar, eu me antecipei a esse movimento, tá? Eu me antecipei. O que que eu fiz? Eu peguei uma vendinha ali. Já tava com uma gordurinha. Peguei uma venda aqui, tá? Com meu stop aqui nesta máxima. Que era um stop técnico excelente. Acima da VWAP. Acima da média de 9, tá? Aí o preço ficou, ó. Ficou. Esse tempo todo aqui, pessoal. Murriando, ó. Esse tempo todo aqui, murriando. Foi mais de uma hora. Eu lembro que eu fiquei 55 minutos nesse trade. Só que o que aconteceu? Aqui, quando eu fui realizar uma parcial com 5 pontos, eu dei um baita mole, galera. Dei um baita mole. Quando eu fui, esse tempo aqui era vendedor, que eu fui realizar uma parcial, eu fui lá e zerei toda a minha mão. Eu esqueci de mexer na boleta. Zerei toda a minha mão. Aí o que acontece? Saí da operação, tá? Saí da operação. Aí eu falei, cara, fiquei muito chateado. Muito chateado, muito frustrado com isso por ter saído. Mas tá valendo, é aprendizado. Aí eu marquei aqui e falei, pessoal, isso aqui tá parecendo uma bandeira complexa. Uma hora esse bicho pode vir. Só que o que acontece? Como eu tinha perdido o trade aqui, pessoal, o emocional deu uma balada, tá? Deu uma balada. A gente fala aí, aqui fazendo a leitura, é mole, né? O mercado aí tá fechado. Mas, cara, aqui ao vivo, você perder, ficar uma hora nesse trade pra sair de forma precoce e ver o seu stop não sendo acionado, porque meu stop não foi acionado aqui, ó. Tá? Isso me deixou bem chateado. Aí o que acontece? Quando entra essa pressão vendedora aqui e dá essa esticada toda, eu acabei não pegando, porque eu tinha um stop aí agora de 20 pontos. Antes meu stop aqui era de 8 pontinhos. Agora se eu pego aqui, eu tinha um stop de 20 pontos, tá? Acabei não pegando, porque o stop era alto, tá? E o preço aí fez o movimento que eu esperava, beleza? Então a projeção deste fundo pra este, deste top pra este fundo, ó lá, veio no terceiro alvo de Fibo de forma muito rápida. E eu acabei perdendo aí um trade que aproximadamente me daria aí hoje, da onde eu peguei até onde ele foi, 32 pontos, tá? Como eu protejo barra a barra, talvez eu teria saído aqui com 20 pontos, tá? Então assim, foi um trade que eu fiquei bem chateado. Mas aí eu fiquei ligado, né? Ficamos na sala ali conversando, ficamos na sala fazendo a leitura. Aí o que eu vi, pessoal? Aí eu vi esse movimento aqui, ó. Eu vi essa dupla rejeição de fundo, tá? Essa dupla rejeição de fundo, entrando um zigue-zague ascendente e deixando esse candle de força. Aí o que eu falei? Falei, pô, vou pegar uma comprinha e carregar até ali a média de 50. Peguei uma comprinha aqui com o stop aqui, tá? Aí o bichinho andou um pouquinho de nada, andou 4 pontos, tá? Eu não realizei parcial, ele veio e me estopou. Só quando ele me estopou, eu lembrei do quê? Eu lembrei do modelo 50-20. Olha que legal. Uma correção cujo o ciclo final foi na média de 50, só que eu tinha afastamento da 20, então o preço poderia vir nela. Aí o que eu fiz? Eu marquei aqui, ó. Eu marquei isso aqui, tá? Com uma baita bandeira, só que é alinhado ao modelo 50-20. E quando perdeu a mínima aqui do meu stop, eu na mesma hora virei a mão e coloquei uma venda aqui, ó. Tomei um stopzinho ali de 3 pontos, né? De 3 pontos, mas consegui depois aí, nessa venda, ó, a venda tava ali, com o meu stop tava em cima do próprio candle, porque já era um stop bom que tava em cima, acima das médias aqui, tá? Consegui aí realizar um trade aí de aproximadamente 20 pontos, tá? Deu aí. Eu lembro que eu saí ali na proteção, saí com 16 pontos. E não fiz mais nada, tá? E depois o dólar continuou caindo, tá? Fazia tempo que o dólar não fazia esse tipo de movimento, de queda, né? Mas volto a dizer, por que o dólar tá caindo desse jeito, pessoal? Porque saiu daquela região complexa do gráfico diário que eu tô comentando pra vocês. Então, o que a gente espera pros próximos dias? Hoje a gente teve um candle sinal na ótica do gráfico diário, tá? Um candle sinal saindo das médias com um volume muito forte. Então, amanhã, se a gente tiver a perda da mínima, a única coisa que a gente tem que ficar ligado é o quê? Este suporte aqui, ó. Que é o suporte imediato, tá? É este suporte aqui. A gente tem que ficar ligado com ele. Beleza? Se o preço perder as mínimas do dia de hoje e sair rompendo, meu irmão, amanhã a gente vai ter mais um dia, mais um belo dia de baixa aí, tá? Não tô falando o que é certeza, mas provavelmente a gente pode ter um dia aí de baixa normalmente. Por que eu tô falando isso? Porque eu faço avaliação de força dos ativos. E eu sei que quando o dólar, ele deixa um candle sinal desse saindo das médias, o próximo dia, ele pode sim proporcionar mais um dia de queda. É só você olhar pro ativo pra trás que você vai ver o movimento que ele fez. Lembra que eu falei disso de índice ontem? Então, toda essa leitura me ajuda. Então, é isso. Esse foi o fechamento de hoje. Isso foi o que aconteceu comigo hoje. Espero que seja relevante pra vocês. E até amanhã. Tamo junto.